O estado de Rondônia vai receber mais 587 mil reais para ações de socorro e auxílio às vítimas da enchente do Rio Madeira. Com o novo repasse, já são 7 milhões e meio de reais para Rondônia. O valor adicional será feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil e os gastos podem ser acompanhados no portal da Transparência.